Fala galera, estamos trazendo aqui o lançamento do GV 1150 Tour, Scania boladão aí do velhinho Apotec Gaming, as portas abrem, abre a porta aqui, essa e mais dois bagageiros, então a topzera aí o GVzão 1150 Então vamos ver os opcionais A chassi é um 6x2, Scania motor também, aqui tem a opção da transmissão 4500R E vamos para as skins, tem a Gertaxi aí né, acho que é lá do nordeste essa aqui Tem a 1001, a 1001 tinha desses carros aí, Caxiense, por enquanto ainda vai ser mais adicionadas skins né Por enquanto temos poucas skins, então Nubio Azul, Bredexpress, Pássaro Marrom, Pássaro Verde e só né Temos um total de 7 skins aí E breve o velho vai adicionando mais, tem as cores aí né, quem quiser usar em outras cores O velho depois vai adicionar Então vamos para os opcionais, os retrovisores padrão Aqui tem já pré-definido aqui, os letreiros né, fica opcional aí de cada um Vocês tem as cortinas totalmente fechadas ou abertas E a janela tem subfilme 2 e 3 né, padrão 1, 2 e 3 Fica a critério de vocês aí Por enquanto ainda não foi adicionado passageiros né Brevemente o velho sempre vai atualizando A gente ainda não está com ele 100% pronto Né, no caso vai ser adicionado mais coisas ainda Então aqui tem o retrovisor Tec, enfim, o velho botou o GPS, o GPS fica aqui Show de bola E se você quiser botar algum acessório, por aqui ó Aqui são aquelas plaquinhas que mostram lá fora Aqui são 3 tipos de volantes Gostei mais desse aqui Então tá bem top aí galera O GVzom do velho Apotec Games hein Ah, tem passageiro, nem tinha vindo passageiro aqui ó Então nem tinha visto Foi, foi mala Voltando aí, tá bem bonito Cabine fechada Então é isso aí, já tinha comprado um aqui Show de bola hein Tipo, eu aprendi Ben A trabalho dele ized E aí E aí E aí E aí as portas e bagageiro aqui né, já tem malas aqui tem o pneu extra lá né, o step tem um menino ai que já fez o lançamento né galera, não sei se quiser ver o vídeo dele lá, ta bem top o lançamento dele tá bem top ai hein, gv2 quem tinha essa configuração, eu acho que quem inventou essa configuração né, se eu não me engano foi a entran né, a entran sobre esse modelo na entran né, não sei se funcionava em todas as outras empresas então o gv2 ta bem top ai, show de bola mesmo, muito bonito e vamos dar aquela voltinha ai, pra gente sentir o bichão na pista que ele tem aqui ó, olha a barra tchau 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 E o nosso coisão que ele tem aqui, olha as alas. A pista aqui é bem estreita. Até que fim vem com GPS, velho. Show de bola. Sim, é um ônibus bom de dirigir, hein? Se tá doido, hein? Tá quase, hein? Nós leva a Federal. Qual é, seu Federal? Qual é, seu Federal, hein? Se não for a preguiça, é um bom que lhe... Ah, a gente lhe arranca a sua palavra. Que bonitão, hein? Que top demais aí, gente. Farolzão aí, de noite. Tá o bichão pra voar na Dutra aí. Eita vai... A ver, use São Paulo. Vamos lá. Parecendo o barulhinho do Tribus. É isso aí galera. Vamos ficando por aqui. Só para apresentar mesmo o GV. É isso aí galera. Vamos ficando por aqui. Quem gostou deixa o like. Se inscreva no canal. E vamos trazer viagens. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.